Sem saber onde meus passos me levarão Escolho onde e sigo minha própria direção Sei que críticas aparecerão Testão de opinião, tenho opção, poder de decisão Vou evitar a confusão, buscar evolução E a música será meu brito na revolução Atrás da resolução Não me diga que tipo de beat devo escolher Não me diga o que tenho que pensar ou que escrever Meu coração é que irá me guiar Nessa busca na trilha da vida, procuro encontrar O equilíbrio, agindo com instinto Não minto, falo o que sinto, não finjo Ser aquilo que não sou, canto a verdade do meu caminhar E a vida me ensinou a dividir pra multiplicar Vou falar de amor Vou curtir são algo que te faça pensar Vou cantar com amor Então não venha me julgar Vou falar de amor Vou curtir são algo que te faça pensar Vou cantar com amor Então não venha me julgar Tanta coisa que penso em mudar Tanta gente que quero ajudar Tanta coisa que penso em transformar Mas entre tantos com tão poucos posso contar Tanta gente que não entende meu caminho Por isso aprendi a começar sozinho Não desisto mesmo sabendo que é difícil Decidi viver e correr o risco Não preciso de ser o que não quero Não preciso ser aquilo que esperam Devo a pena seguir minha intuição Saber encontrar o meio termo entre a razão e a emoção A emoção Me deixa ser o que eu quiser Quero é viver, penso o que quiser Vou aproveitar aquilo que vier E aprender com que a vida me tiraram der Tanta gente tá vivendo em vão Olham pra aparência e esquecem do coração Não se prenda ao padrão Amplie o seu campo de visão Vou falar de amor Curtir são algo que te faça pensar Vou cantar com amor Então não venha me julgar Vou falar de amor Curtir são algo que te faça pensar Vou cantar com amor Então não venha me julgar Me deixa ser o que eu quiser Quero é viver, penso o que quiser Vou aproveitar aquilo que vier E aprender com que a vida me tiraram der Tanta gente tá vivendo em vão Olham pra aparência e esquecem do coração Não se prenda ao padrão Amplie o seu campo de visão Não há coisa que toque tão profundamente o meu ser Como o ser chavante O ser torcedor do Grêmio Esportivo Brasil É alguma coisa que eu não sei explicar A profundidade que tem A grandiosidade A magnitude que tem É uma coisa que Seria gratuito Mas não é Não é E eu fico completamente enlouquecido No tempo que eu frequentava a Geraldo Brasil Era um absurdo Porque eu geralmente me incomodava Não me incomodava Ficava defendendo algum Ficava brigando com a polícia Defendendo os torcedores mais exaltados Mas o mais exaltado geralmente era eu Cara, o sentimento de ser chavante Ele não se explica É coisa que se sente É sentir a vibração da torcida O calor que vem da arquibancada O arrepio na pele Cada vez que o time entra em campo Já chorou pelo Brasil Já se divertiu com o Brasil Já, né? O Brasil é É uma coisa que tinha que existir Se não existisse A vida não teria muita alegria, não Corta aqui hoje o cabelo Nosso guerreiro, todos Entendesse? Como o do passado O nosso maior artilheiro Cláudio Milar Entendesse? Também passou por essa cadeira Que aqui está o nosso amigo Aqui também que é chavante Eu sei Entendesse? E a maior parte que vem aqui É torcedor É meus clientes apaixonados pelo Brasil Minha tatuagem Desde pequeno Eu tinha essa vontade De ter a tatuagem do Brasil no peito Pela emoção Pela vontade de ter Mas os pais sabem como é que é Ter-se que passar pelo quartel Ter-se que passar por uma faculdade Ter-se que primeiro ser alguém Para depois Então Botar esse tipo de coisa no teu peito Que tu queira fazer Ele é um time Que não tem todos os títulos De um grande clube Tem poucos títulos Várias emoções Mas poucos títulos E o torcedor poderia se render A times da capital Por exemplo Que ganha o título de todo momento Times fortes Da primeira divisão Mas não A gente tem Tem a torcida A gente tem a paixão O sentimento Entendeu? Que é diferente De tudo Porque na verdade Eu quis trabalhar Em cima do mascote Do chavante Que é Que é um índio Né? E E pô Entre um índio Uma índia Uma índia Né? Aí Eu acho que Para caracterizar mais o título Eu resolvi colocar também A camela Mais Né? Mais estilosa Assim Com a camiseta do chavante O chavante está Até ele Ele disse que foi campeão Aí agora O Foster O Alex Amado Washington O Pedro Silva Uma coisa que é muito característica Do Grêmio Esportivo Brasil É a identificação dos jogadores Com as cores do rubro negro Com a camiseta rubro negra Isso não se dá por nada Não se dá ao acaso Porque se um jogador Não se identifica com o clube Ele não cresce dentro do Grêmio Esportivo Brasil Ao contrário Quando ele se identifica com o clube Ele está se identificando com a torcida A primeira admiração que tem um jogador Quando chega Isso está comprovado Nas entrevistas que eles dão É com a torcida É com a torcida A torcida do Brasil É uma torcida com carteira de identidade completa Com CPF Com número de identidade Com foto Com digital A torcida do Brasil é uma marca A torcida do Brasil é uma força A torcida do Brasil é uma energia A torcida do Brasil é um estado de espírito A torcida do Brasil é uma coisa viva Que contagia Que contamina Eu me criei ali na torcida Vinha a todos os jogos Quando jogava na escolinha Até antes de jogar na escolinha Quando era menor ainda Eu vinha com meus vizinhos Que vinham nos jogos do Brasil Então eu me criei ali Do lado da garra Tem jogadores que dizem assim Essa torcida é fantástica Quem dera que o meu time Tivesse uma torcida igual essa Mas isso aí eles nunca vão ter Nunca, nunca vão ter Isso aí do Brasil é Chavante E não tem distância Que nos separe dele A alegria da gente É o nosso chavante Nada mais que isso, sabe? Eu penso que é o último jogo Da minha vida sempre Bola perdida Se tiver que me jogar Com a cabeça no pé do cara Não vou me jogar Isso aqui é a segunda pele pra mim Você pode estar no momento Ali no túnel E dar o primeiro passo Pra entrar no campo Ali o cara se transforma Não tem cansaço Não tem dor Não tem nada Sem o Brasil A metade da alegria da vida E acaba ali O Brasil é assim Como eu digo Se marido e mulher Os namorados Se amassem Do jeito que a gente chama ele Ninguém se separava E o casamento seria o eterno A gente ouvia depoimento de atletas Sempre querendo trabalhar no Brasil E isso não era diferente Com as comissões técnicas As comissões técnicas também Sempre almejavam trabalhar no Brasil E eu via isso aí De uma maneira muito positiva Sempre trazendo um pensamento De dizer assim Um dia gostaria de trabalhar lá E ver realmente como que funciona Dentro do que a gente diz Do jogo Dentro das quatro linhas E realmente assim Para mim foi muito bom Ver aquilo que eu ouvia Na prática Estar aqui junto Do lado de dentro do campo E sabendo E recebendo A energia que eu Só ouvia De alguns colegas E alguns atletas Que por aqui tinham passado O Brasil foi um clube Que sempre me identifiquei bastante Até porque No meu começo de carreira Enfrentei muitas vezes o Brasil Eu sabia o quanto era difícil Enfrentar o Brasil Dentro do Bento Freitas Pela força que essa torcida tem Era um clube que eu sempre Tinha vontade de jogar A torcida do Brasil É maravilhosa Não é à toa que tem esse nome De ser a maior A mais fiel É uma torcida que apoia Do início ao fim Quando a gente está cansado A gente não consegue nem pensar nisso Porque ela começa a empurrar Começa a empurrar E a sensação é de que Não saindo gol aí Com 20, 25 do segundo tempo Ela vai empurrar essa bola Para dentro lá Então a gente fica realmente Feliz de ter ela do nosso lado Assim você olha esse vermelho e preto Assim você fica meio hipnotizado Meio perdido E você sente o calor da energia Aqui com uma taba chavante Como vamos dizer Isso aqui é Realmente é de pegar É realmente de você sentir A tendência é de secar A boca Como diz Você fica com a boca seca Com o coração disparado Porque jogar aqui não é fácil E agora jogar a favor É uma maravilha Quando o professor Rogério sentou Para montar o grupo Ele teve um fator que ajudou ele Que foi estar aqui em 2004 De conhecer o Brasil De conhecer como eram as exigências Que o Brasil precisava Quando a gente fala em perfil É justamente isso E o torcedor logo Se identificou com eles Claro que teve muito mais vitórias Do que derrotas Mas mesmo quando o resultado não era bom Os jogadores lutavam do início ao fim E quem conhece o Brasil Quem conhece o torcedor do Brasil Sabe que é isso que ele quer Então chegava um momento Que tinha essa sintonia Do torcedor com os jogadores E vice-versa A coisa vinha da arquibancada para o campo Do campo para a arquibancada Isso tornou a equipe mais forte Mas essa torcida tem um compromisso Com o time Que aliás é um risco Porque se o compromisso fosse com o clube O Brasil seria campeão brasileiro A torcida está comprometida com o time E no momento que o time se identifica com a torcida Como no momento está acontecendo Nesse instante as coisas acontecem As coisas ocorrem O Brasil chega onde quer Então a gente sempre diz Que o sucesso de uma temporada Ele está antes de iniciar os treinamentos Na escolha do grupo Claro que a realidade do clube Era complicada Pelo momento que vivia Desde 2009 Do que aconteceu O time numa segunda divisão É um pouco mais difícil De trazer alguns jogadores Mas com a experiência que o Rogério tem Com as pessoas Os profissionais que estavam chegando para o clube A gente conseguiu montar um elenco Com experiência para dois Que era o mais importante Mas um elenco Que também experiência de primeira divisão No campeonato gaúcho O jogo em casa Quando passa o fundo Acabamos perdendo de 3 a 0 E ali o Rogério me chamou E nós acabamos trazendo os jogadores Numa quinta-feira O jogo foi quarta Numa quinta-feira Os jogadores para um salão de honra E realmente comentando O que nós tínhamos que fazer Para a partir dali Jamais uma equipe Poderia vir do Bento Freitas E fazer o que o Passo Fundo fez Era realmente dar um banho no Brasil Em termos de todas as situações Os jogadores ao longo da competição Por várias vezes Por muitas vezes Eles foram chamados pela torcida De time de guerreiros E foi com justiça Isso tu não combina com o torcedor Não é nós dizendo Que o jogador é guerreiro Que o torcedor aceita Isso aí é uma coisa Que o torcedor sente Nós tivemos muitos exemplos Durante a competição Desse sentimento De luta De entrega Agora eles fizeram isso Porque ao longo da carreira deles Eles sempre fizeram isso A questão então Do perfil O jogador não aprende a ser Guerreiro em seis meses Ele é ou não é Pra que ouro e diamante Se eu posso ficar no meio da garra Como é a camisa do chavante São noventa minutos Sem explicação Eu comecei a jogar futebol Acho que foi No começo É bastante difícil Porque Quando você vem de família Minha família É bastante humilde E não tinha condições De me ajudar De pegar um ônibus Do interior Pra ir pra Pra capital Às vezes Eu tinha que ir Pra BR Pegar uma carona E quando eu não conseguia Eu voltava pra casa chorando Porque eu não tinha conseguido Pegar a carona Pra poder treinar E às vezes Quando eu conseguia Ir treinar Às vezes Eu não conseguia Voltar pra casa E você tinha Tinha que se virar Tinha que Dormir ali Embaixo do viaduto Onde você Tentou pegar a carona Então acho que foi Foi um começo Muito difícil E várias vezes Eu pensava de parar De trabalhar De ajudar minha mãe De ajudar meu pai Porque eles não tinham condições De me ajudar E eu ia ter que fazer Alguma coisa Pra poder ajudar eles Porque a pior coisa É você ver A sua família Passar dificuldade Ou sua mãe Ou seu pai Passar dificuldade Porque não tem aquilo Que ele queria te dar Pra você Você às vezes Não encontra Uma estrutura Que você vê na TV De outros clubes Clubes grandes Questão de material Bola Futebol na realidade Não é o que a gente vê na TV E aí você tem que Passar por cima disso Então é vontade Determinação Acima de tudo É difícil pra gente Mas Escolhemos essa profissão É uma profissão Que É boa também Porque Você pra suprir tudo isso Tem às vezes O carinho do torcedor De muitas crianças Principalmente Eu como goleiro Você passar Em muitos lugares Que eu passo Aqui na cidade Ver a criança Brincando E gritando O teu nome Ah Luiz Miller Defende uma bola Luiz Miller Pra mim é É uma gratificação Que não tem preço A primeira dificuldade Que eu tive Foi com Assim que eu cheguei No Inter Na segunda semana Eu liguei pra minha mãe Chorando Pedindo pra ir embora E minha mãe Na hora falou Vem pra casa Vem pra casa Eu vou comprar A tua passagem Só que tem um porém Tu nunca mais me pede Pra sair de casa Pra jogar bola Pode sair pra estudar Pra trabalhar Mas pra jogar bola Tu não me pede mais E conseguir Passar por cima De toda a saudade Da família Dos amigos De infância E Querendo ou não Uma criança Com 11, 12 anos Perder a infância Já pensando na profissão Do futuro É muito complicado Então foi essa decisão Que eu fiz E eu tô muito feliz Por ter tomado ela É uma emoção Muito grande A gente se comove Com o Brasil Não tem explicação É uma coisa Que o coração acelera E aí Tudo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? A casa é bonita De quem tu ganhou Meu pai Teu pai Teu pai te deu Tudo bom? Tudo E como é que tá teu pai Também 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 Tudo certo? Tudo Você vai ir lá no primeiro jogo Ou não? Tô Faz certo já, né? É Eu vou lá treinar então, tá? Tá A gente se fala então Tá bom? Tchau, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu Tenho certeza Que é a maior alegria Que a gente pode sentir aqui E ir pro jogo do Brasil Aquela alegria Aquela vibração Aquela coisa fantástica Olha, poderá ter coisas boas Mas melhor que isso Não tem não O dia que eu morrer Aliás, eu acho que eu não vou morrer nunca Mas se eu morrer por acaso Eu quero que coloque lá no meu túmulo Estou aqui contrariada O meu lugar é na baixada Obro Negro O meu lugar é na baixada O meu lugar é na baixada Contato conosco E buscando, né? E nós tínhamos essa necessidade De um jogo Um jogo amistoso De preparação Pro campeonato gaúcho E nós de pronto aceitamos Juntamente com a comissão técnica Era 15 de janeiro de 2009 A gente saiu cedo daqui Pra jogar um jogo amistoso Contra o Santa Cruz Lá em Vale do Sol Uma cidadezinha perto de Santa Cruz Um jogo que vai ficar marcado Na vida de todos Pela convivência Pelas últimas palavras Que foram Que foram ditas ali, né? Infelizmente por colegas Que a gente acabou perdendo E que isso aí vai ficar gravado Na minha memória Eu tenho certeza que não é de todos Jantamos Como sempre fazíamos Após os jogos Jantamos Demos um tempinho Lá mesmo No próprio local do jogo Demos um tempinho E depois começou a viagem Uma viagem Correndo tudo Tudo sob controle Tudo normal Um toma chimarrão Se joga a carta Se conta a história Um do outro Um fica brincando Tirando sarro O Milar O Milar vinha Tomando chimarrão Servindo pra um Servindo pro outro O Regis e o Alex Viam sentados Quase do meu lado Conversando Com aquelas brincadeiras O Alex sempre tirando sarro Do Regis Sabe? E era uma viagem normal Uma viagem tranquila Até quando A gente chegou naquele No lugar do acidente Perto de Encruzilhada Onde começou Todo o filme O filme de terror Uma das torcidas Mais apaixonadas Do interior do país Está de luto Dois jogadores E um preparador De goleiros Do Brasil De pelotas Morreram No acidente No Rio Grande do Sul No acidente Morreram O ídolo do clube O atacante uruguaio Cláudio Milar O zagueiro Regis Gouveia E o preparador De goleiros Giovanni Guimarães 28 feridos Foram levados Foram levados para o pronto-socorro De pelotas O velório acontece no gramado Do estádio Bento Freitas E a torcida Que tantas vezes Comemorou aqui As vitórias do time Chavante Agora chora A perda De seus ídolos Na hora de carregar o caixão O desespero do pai No grito e no aplauso A homenagem da torcida Questão de 15, 20 minutos Após Eu ter ido Me deitar Eu recebi a notícia Pelo preparador físico Fábio Capone De que o ônibus Teria Tombado E eu obviamente De imediato Já Fiz algumas ligações Buscando já Que socorresse A delegação E onde eu fiz contato Também com o meu vice-presidente O doutor André André Araújo Para que nós pudéssemos Fazer esse deslocamento Confesso Que eu não tinha A noção exata Da gravidade Imaginei que fosse Fosse uma coisa Muito menor A partir do momento Que veio aquela notícia O coração disparou Criou aquela ansiedade Para saber Como é que todos estavam Tinha amigos pessoais Ali naquele grupo Antes mesmo de vir trabalhar aqui E a gente Como qualquer um outro Torcedor chavante Ficou aquele Aquela tensão De saber O que tinha acontecido Torcendo para que todos Estivessem bem E quando veio a notícia A confirmação Dos óbitos Foi impossível Conter a emoção Pensar que aquilo Fosse verdade Pela manhã O meu filho Acordou e disse Mãe Houve um acidente Com o Brasil Milagre morreu E eu pensei Será? Eu não acreditei muito Aí eu liguei a rádio E as notícias Custaram se confirmar Nela E daí que eu soube E eu digo Ah não Eu nem Teve o velório Aquela coisa toda Eu não fui Aí eu não 20 dias depois A gente já estava Dentro do ônibus também Tendo que ir para Caxias Jogava em Caxias Saia de noite Para enjoir Porque tinha que jogar Dali a 48 horas Em Juí De ir em Juí Para a Sapucaia Eu me lembro Que o ônibus Andava bem devagar Mas passava num buraco Era uma gritaria Dentro do ônibus Todo mundo xingava O motorista Pedia para ir Pelo amor de Deus Para ir devagar E aí alguém Vinha lá no fundo E dizia Calma gente Ele está indo A 50 por hora Mas a gente Tinha muito medo Tinha muito receio Os jogadores Queriam jogar Para honrar A memória Dos caras que morreram Queriam Não tinham condição Não tinham condição Vocês imaginam O que o Alex Se criou Com o Herz Eles começaram A jogar Desde os 8 anos Junto Como é que era A cabeça desse cara Ele perdeu Um irmão O que nós não poderíamos Era inviabilizar O clube Naquele momento Porque se nós Inviabilizássemos O clube Naquele momento Nós não teríamos O futuro E consequentemente Nós não teríamos As conquistas Todos os dias Chegando os atletas Novos E ficavam Sabendo Daquilo Detalhes maiores Daquilo que tinha Acontecido Naquela noite E todos Acabavam sendo Contagiados Por aquilo Todos eles Se doaram Ao máximo Foram Todos eles Na superação Nós tínhamos Jogadores Que chegavam Na noite anterior Ao jogo Chegavam na terça De noite Para jogar na quarta Isso é desumano Foi desumano Mas nós honramos A nossa tradição Nós honramos A camiseta Do Brasil Nós não Fugimos do problema Nós enfrentamos O problema Apesar De ter acontecido O que aconteceu Que foi o rebaixamento Não Não tem como Não Não chamar Eles de guerreiro Depois de tudo Aquilo que enfrentaram Sejam eles Aqueles que vieram Depois Ou aqueles que Permaneceram Acho que a gente Só tem que Agradecer O que eles fizeram Embora tenham sido Rebaixados Porque o momento Era muito difícil Nós não caímos Com incompetência Nós caímos Diante de uma tragédia Nós não caímos No final do campeonato Nós caímos No dia 15 de janeiro Naquela noite Ali nós caímos E ali nós nos fortalecemos Como clube Como instituição Que ali nós demonstramos A nossa força A nossa garra E a nossa determinação Mas hoje aquilo é parte Da nossa história E a história do Rio Brasil É uma história De grandes vitórias E é essa derrota Essa derrota Para a morte De 2009 para cá Não joguei mais Profissionalmente Por não ter condições mesmo Porque Era um sonho que eu tinha Um sonho que eu alimentava Desde moleque Desde pequeno E um sonho que eu corri atrás E Esse acidente acabou mudando tudo Todos que estavam Naquele ônibus Fomos agraciados Talvez com uma segunda chance Porque morreu três colegas Mas a saudade é É grande Se eu te falar Que eu não sinto saudade De estar jogando Uma saudade que eu É inexplicável para mim Eu não consegui jogar Nenhum jogo Em frente A torcida do Brasil Que era um sonho que eu tinha Jogar Jogar para aquela massa Jogar naquele clube Para mim Era um dos meus objetivos Que eu sempre tracei Na minha vida Mas Não consegui Cinco anos atrás Nós passamos muito trabalho Mas com muita força Com muita determinação Com apoio de poucos A gente conseguiu Ultrapassar isso E eu tinha convicção De uma coisa De que o momento Da glória O momento das conquistas Era uma questão de tempo Era uma questão de tempo Aí começamos em 2013 A divisão de acesso Um ano que o Brasil Tinha de todas as formas Voltado à primeira divisão São várias as dificuldades Para você ter o acesso Uma das principais coisas É a pressão pelo resultado Você entra na competição E só você tem um resultado Subir de divisão Essa pressão Nem todo mundo consegue Conviver com ela E usar todo o seu potencial Seja treinador Jogadores Direção Saber jogar sob pressão Saber enfrentar dificuldades Eu acho que isso foi O grande diferencial nosso A gente sempre falou Que os jogadores daqui Que foram contratados Todos São jogadores de primeira Sempre falamos Na entrevista Então tivemos que nos adaptar A uma Segundona Do gauchão Que é muito forte Muito pegado Um campeonato Como a segunda divisão Ele requer do jogador Mais do que a técnica Mais do que a parte física Ele requer uma personalidade Para você vestir a camisa do Brasil E jogar com a maior naturalidade possível Então acho que a dificuldade Que eu tive foi por causa que Os gramados são ruins E também porque eles batem muito Para a gente que é atacante A gente sofre bastante Eu mesmo tomei dois socos O amado que é nosso atacante É o que mais apanha Chega aqui no vestiário Cheio de roncha Roncha para todo o corpo E assim sabe É sofrido É sofrido Foi muito sofrido Então o jogador Comprar a ideia Entender que ele está Num clube Diferente E ele tem que ter uma postura Diferente Isso É uma dificuldade Agora Você vencendo essa dificuldade O jogador percebendo isso Isso é o teu ponto forte É o teu ponto forte É o meu ponto forte Música Nós jogamos com o Rio Grandense aqui, na primeira partida, no mata-mata, na semifinal, e saímos duas vezes em desvantagem no placar. E tem aquela questão do gol fora de casa. Então, levamos o primeiro gol do Rio Grandense, o time teve a personalidade de empatar, se levou o segundo, empatou e no final conseguimos virar. Na semifinal contra o Rio Grandense, eu vi que a gente tinha capacidade de até mesmo chegar às finais da competição, porque a gente perdia o jogo por 2 a 0. Então, dentro do Bento Freitas, e tu conseguir reverter aquela situação e nos botar numa final, ali eu vi que o grupo tinha muita força. Quando nós fomos jogar em Santa Maria, nós estamos enfrentando um adversário que se preparou muito também para a segunda divisão e que tinha vencido todas as partidas no seu estádio. E aquele jogo nós fomos muito bem. O empate servia, garantimos o 0 a 0, mas ali eu senti que o time estava muito maduro para aquele tipo de exigência. Ou seja, nós tivemos uma consistência defensiva muito boa. Fomos um time agressivo. Além de nós chegarmos na final do primeiro turno, e no mínimo garantir dois jogos para subir de divisão, eu percebi que ali o time estava pronto. e aí e aí Música Eu lembro que a situação onde o Brasil fez o gol foi numa situação onde o nosso zagueiro, o Carlão Farias, acabou levando uma batida e teve sangramento, teve que sair da partida. E no momento que ele saiu da partida, as pessoas que atenderam ele ali, porque a gente não tinha médico naquele dia, o médico para o Brasil, foram muito inteligentes. Eles seguraram o Carlão Farias quase 5 minutos. E foi exatamente nesse momento que a gente estava mais vulnerável, estávamos sem uns defensores fortes na frente da área, que a equipe do Brasil acabou fazendo o gol. E foi uma coisa incrível, no momento que a gente tomou o gol, o médico liberou ele para ele poder voltar para o campo. Então foi uma coisa muito inteligente também. E foi uma coisa incrível. O momento que marcou muito foi a lesão do Márcio, no primeiro jogo, no final do primeiro turno. Foi um momento que marcou, principalmente, porque a gente sabia a gravidade da lesão. E o primeiro jogo foi numa quinta-feira, e no domingo a gente estava indo para o Rio Grande para fazer o segundo jogo daquela final. E estávamos todos, todo mundo que fazia parte do grupo dentro do ônibus. Então olhar para a calçada e ver o Márcio com as muletas, sem poder, fazendo parte daquilo ali, é uma coisa que mexia com a gente, porque ele fazia parte, estava totalmente inserido no grupo. Eu, como atleta e assim, torcendo também, eu estava confiante que a gente ia levar esse título aí, porque a gente tinha mais time que eles. Antes daquele jogo eu não estava com um pensamento bom, é uma coisa minha, assim, né? E não sei se pela questão de São Paulo a gente, até então, a gente só tinha jogos difíceis com ele. Foi em 2012, se a gente ganhou um jogo aqui dentro de casa, acho que foi isso. A gente tinha sempre confrontos difíceis, né? E eu não estava com um pressentimento bom naquele dia. O gol que a gente fez, a gente fez o gol que a gente errou. O Aile entrou no segundo pau para chapear e errou. Ele foi chapear e ela pegou embaixo do pé. Se ele chapeia, o Luiz Miller fechou todo o ângulo certinho como tem que fazer. Como ele errou e pegou embaixo do pé, a bola deu embaixo do pé, bateu no chão e só picou por cima do Luiz Miller. Nem bateu na rede, na verdade, só rolou para ver. E aí você chega nos pênaltis, teve um apagão, ficou mais de 20 minutos no escuro. Para quem está jogando, está com calor do jogo, está quente, para 20 minutos e depois vai cobrar os pênaltis. Aquilo ali me dificultou muito. Ou seja, se você ganha, está tudo certo. Você teve competência, enfim, sai todo mundo vibrando e subiu de divisão. E se você não ganha, a tendência qual é? Às vezes de algum torcedor, o pessoal da imprensa mesmo, pensa, bom, as coisas estão erradas. Os que erraram o pênalti foram os que melhoram a bater, acabaram errando. Todo mundo fala que os caras bateram mal, mas com todos os pênaltis eu saí praticamente junto com a cobrança. Eu saí bem antes. E todos os pênaltis, no meu ponto de vista, foram muito bem batidos. É que geralmente quem acompanha o futebol diz Ah, foi bem batido porque o goleiro foi num canto e bola, foi no outro. Mas não foi o que aconteceu. E tanto do Éder Machado como do Beer House foi na linha da trave, que a gente costuma falar que foi na bochecha da rede. Mas depois do jogo foi complicado. Fiquei uns 3, 4 dias sem dormir pensando no pênalti. Ele ficou engasgado na garganta. Depois é claro que você analisa friamente o que aconteceu. Fiquei feliz por ter defendido duas penalidades. Triste pelo fato de não termos conquistado o objetivo. Isso faz parte da vida, principalmente de goleiro. Uma hora você é herói, uma hora você é vilão. E aquele momento foi um momento mesmo, tendo ajudado a equipe, não foi o suficiente. O momento da derrota contra o São Paulo foi... Nós viemos arrasados, né? Nós jogadores. Queria tanto que aquele momento fosse especial pelo que a gente tinha feito todo o primeiro turno e pela dificuldade a gente tinha passado. Nós queria, pelo jogo que a gente tinha feito o primeiro jogo, a gente queria muito esse título no primeiro turno, mas infelizmente não aconteceu. Acho que foi a pior viagem que eu tive desde quando eu cheguei no Brasil. Foi aquela viagem, não só para mim, porque... Ter visto o torcedor chorando, nosso grupo mesmo, alguns jogadores chorando. Acho que foi onde deu mais força para nós ainda, para que a gente pudesse continuar trabalhando mais forte ainda. Então aquela derrota nos fortaleceu mais ainda. Mas esse é um sentimento que depois você usa para o salto que você quer dar da vitória, né? E por onde eu havia passado pelo Grêmio Esportivo Brasil, onde eu fiquei quase três anos ali e saí dali desacreditado, né? Então, para mim, teve um valor muito especial em ter conseguido o que a gente conseguiu em cima de uma equipe que a gente sabia que era a melhor equipe da competição. Isso aí não tem como discordar. E que tinha todas as condições para ser a campeã de início e a fim da competição. Às vezes, tu tem, né? Tu tem força, tu tem grupo, tu tem... Mas as coisas não andam, né? É isso que a gente, às vezes, fica... O atleta mais experiente, ele fica com receio também, porque é muito do futebol, ele é isso. É uma paixão, é muito do momento, né? Então, evidentemente, são jogadores que sentiram. Todo mundo sentiu. Nós perdemos a primeira oportunidade de subir o Brasil. Teria subido o Brasil no primeiro turno com 12 jogos. Mas o que é fácil para o Brasil, né? No Brasil, sempre as coisas são um pouco mais difíceis. Ali era um divisor de águas. Ali, ou nós nos portaríamos como alguém que realmente quer vencer. Essa era a palavra do Rogério, esse era o pensamento do Rogério. Era o grande momento, digamos assim, de nós vermos quem exatamente nós tínhamos. tanto de jogadores, quanto de dirigentes, quanto de comissão técnica. Ali o Brasil mostrou que ele estava preparado para ganhar. Porque quando perde, na derrota, a gente se prepara para ganhar. Dos pênaltis, temos muito a lamentar que perdemos aqueles pênaltis, mas tem uma coisa muito boa que surgiu naquele jogo. Todo mundo pensava que ia ser terra arrasada. E nós, dirigentes, nós tínhamos que ter uma certeza de que se nós fizéssemos uma terra arrasada, nós jamais íamos reverter essa situação no segundo turno. E nós chegamos no hotel e teve uma reunião eu, o Rogério, o Zimerman, o treinador, e o presidente, o presidente Ricardo. E os três foi unanimidade. Ache que tem que trazer reforço ou não para o grupo. E eu justamente dizia, não, não vamos nos basear em que a gente errou, nós vamos nos basear em que nós acertamos. Nós vamos manter exatamente o que nós fizemos no primeiro turno. Eu acho que com o grupo que nós temos, nós podemos fazer um bom segundo turno e ser campeão da divisão de acesso. Nós reunimos os atletas, demos os parabéns pela campanha até ali realizada, por tudo que estávamos fazendo de bom. E se passou que não se contrataria mais ninguém. Nós subiríamos com aqueles jogadores. Deram essa tranquilidade para o grupo, então esse foi um momento marcante fora de campo. Só que ao mesmo tempo poderia ter dado tudo errado, né? Poderia ter revertido a situação e o grupo se dividir. E aí que vem o mérito também da diretoria em manter o trabalho, manter o Rogério. O Rogério ficou mais forte com o seu grupo de atletas. Iamos trabalhar mais no segundo turno para sermos mais eficientes, buscar mais ainda perfeição para conseguir o acesso. Trabalhamos cada dia mais, não baixamos a cabeça, fomos fortes. E o segundo turno foi especial para nós. E o segundo turno foi especial para nós. Um jogo que mudou bastante foi aquele jogo da Avenida, que quando nós tínhamos alguns jogos que estávamos invictos, fomos até Santa Cruz, perdemos um jogo de 1 a 0 em umas quartas de final. Depois chegamos aqui em casa. Brasil 5, Brasil 5, Avenida 1. Tínhamos tido um bom resultado no jogo anterior, aqui no momento feitas e vencemos o Santoro de 4 a 0. 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 E nós sabíamos que estava muito bem encaminhado a chegada para a final do turno, do segundo turno. Saiu alguma coisa para a imprensa e a gente não queria comentar, mas no corredor do hotel a gente tem a chance amanhã de conseguir o acesso, mas ninguém queria comentar. Então a gente não queria que o Rogério soubesse também. A gente tem uma possibilidade de a gente subir amanhã e voltar para a Pelotas já com acesso. A gente tinha que ganhar o jogo e ganhando lá a gente subia, como a melhor campanha do Campeonato Gaúcho, da Série A2. No dia do jogo chovia muito. Campo pesado, grama alta, bala. Se nós não vencêssemos o jogo, nós estaríamos classificados normal para jogar contra o Aymoré. Mas teríamos perdido uma oportunidade de subir. Isso talvez gerasse uma pressão contra o Aymoré. E lá, pelos 30 e poucos minutos do segundo tempo, acabamos fazendo 1x0 o gol do Cirilo. Fazer o gol, um dos gols do acesso, para mim foi maravilhoso. E aquele jogo, com certeza, foi o momento que ficou gravado para mim. No momento do segundo gol, do gol do Alex Amado, aquele momento de alegria, de comemoração, de explosão, de sentimentos, que a gente sabia que estava muito perto de conquistar o objetivo, na comemoração do gol, eu acabei torcendo o joelho e rompi o ligamento cruzado anterior. E aí, o João, nosso preparador físico, assistiu a cena e veio correndo com o olho regalado. O que foi? Digo, cara, rompi o ligamento do joelho, faz a minha que não dá para continuar. Aí me sentei no banco ali, pus um gelo, fiquei acho que uns 5 minutos ali, consegui voltar, terminei de fazer o jogo. Aí entra tudo isso que nós estamos conversando, de um time de guerreiros, de um time que sabe jogar na dificuldade. Ali, quando a gente consegue o acesso, e ainda tem que esperar, com a ansiedade de retornar à cidade logo, e ainda tem que esperar para voltar no outro dia. No dia seguinte, quando nós estávamos se dirigindo para Pelotas, no nosso retorno, eu reuni os atletas, e disse, olha, vocês sabem da importância daquilo que vocês fizeram, mas vocês não têm, não atingiram a real importância daquilo que vocês, da alegria que vocês estão proporcionando ao nosso torcedor. Isso aí não adianta eu explicar, por mais que eu explique, que vocês vão ter que sentir. A chegada em Pelotas foi um álbum que ficará marcado, acho que não só para mim, para todos os chavanes, para todos os atletas, para todo mundo que viu aquela loucura, principalmente, chegar na cidade, na treina do Bento Freitas, e ver aquela multidão pulando, cantando, chorando, uns gritavam, outros choravam. É tipo um casamento, tá ligado? Foi fácil, a caminhada até o acesso, voltar para casa frustrado, com uma derrota engasgada, pensando no pipoqueiro, que voltou cedo para casa, um churrasquinho de costume, que não vendeu quase nada. Eu, particularmente, que sou daqui, conheço o torcedor, não esperava todo aquele, aquele povo que estava, né? Assim, aquela imagem ali, com a gente chegando, ficou marcado para mim, marcado mesmo. É festa de primeiro mundo, padrão FIFA. Aqui dentro, festa para nós, é padrão FIFA sempre, agora tem essa moda aí, do padrão FIFA. Então, aqui no Brasil também, somos padrão FIFA. Não teve um dia que a gente não veio trabalhar, pensando assim, nós precisamos trabalhar bem, precisamos ter resultado, para esse torcedor estar feliz. Porque essa é a realização do profissional, ser valorizado no seu trabalho. aliás, se for ver o último retrospecto, se venceu o Avenida por 5 a 1, se venceu o Santo Ângelo por 4 a 0. nós estamos em uma ascensão boa. vamos lá, vamos lá. Aplausos Muito legal, ainda mais uma final fazendo o gol na frente da torcida, estava lotada. Para mim foi muito importante, emocionante naquele momento e especial, e vai sendo esquecível na minha carreira inteira. Mas nós estávamos buscando o título do segundo turno, até para poder decidir e tentar o acesso como campeão. É diferente ter o acesso como campeão do que como vice, como terceiro, porque tinha três vagas. E nós fomos jogar contra o Emoré em São Leopoldo, na segunda partida. Jogamos uma na sexta-feira aqui, vencemos de 3 a 0 e depois esteve já no domingo, dois dias depois, com muita chuva. Mesmo que nós íamos ser campeão igual, o pessoal do banco, o pessoal dentro de campo, a gente se ensinou, nós não podemos levar esse golpe. Tem que ser um ínimo com empate. Futebol do banco, o pessoal dentro de campo, o pessoal dentro de campo, a gente se ensinou, nós não podemos levar esse golpe. Futebol do banco, o pessoal dentro de campo, a gente se ensinou, nós não podemos levar esse golpe. Vai acabar, calma! É! 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 O nosso lugar de coração! É! 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 O mundo negro! O mundo negro! Oh, oh, oh! Primeira Divisão! 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 Oh, oh, oh! E essa ascensão, a meu juízo, ela começou a se dar de uma maneira bem objetiva. Quando o Brasil perdeu o primeiro turno lá em Rio Grande, nós estávamos todos nós preparados para ali já alcançar, digamos, o direito de jogar a final, de conquistar uma vaga e de jogar também a final. Nós não conquistamos a vaga e tivemos que buscar o direito de jogar a final no segundo turno. É que a gente sabia, cara, se a gente ganhasse o segundo turno, nós ia pegar eles de novo, né, na final do campeonato. Então, mais pela motivação mesmo de tentar pegar eles na final e ganhar. E se você tiver a oportunidade de buscar de novo contra a mesma equipe, com certeza você vai entrar para matar mesmo, porque não tem, fica aquele sentimento, fica aquela gana. Isso é o espírito de vencedor. As pessoas que são vencedoras, os grupos que são vencedores, não aceitam a derrota. Porque quando você consegue um objetivo, ali vai estar sempre aqui no quadro, só que você pode mudar, pode dar acesso para a primeira divisão ou campeão da Série A2. Nós queríamos que nosso nome ficasse marcado como campeão da Série A2. Bom, até na comemoração eu dei um pique para vocês de todo lado do campo. Até quando eu fiz o gol eu não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu ia com o torcedor. Nós tomamos três gols em questão de 15 minutos. E acho que ali naquele momento a gente acabou dando adeus ao título. Mas mesmo assim, mesmo com a vantagem que nós tínhamos com relação a essa primeira partida, seria importante terminar a competição com uma vitória em casa diante do nosso torcedor. Aí a gente veio no jogo de volta aqui contra o Brasil, buscando o gol, né, para pelo menos sair vitorioso. Ah, não fomos campeão, mas perdemos em casa de 4 a 1, ganhamos lá 1 a 0, 2 a 0. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto